Olha, no Brasil, a vacina do HPV está disponível de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta é considerada a prevenção mais eficaz contra a doença. A reportagem é da Ana Zampier. Sendo uma infecção sexualmente transmissível, parte dos casos de HPV não apresentam sintomas, podendo demorar até cerca de 20 anos, segundo o Ministério da Saúde, para que algum sinal seja visível. A vacinação é considerada a melhor forma de prevenção, indicada principalmente a meninas e meninos de 9 a 14 anos. A Giovana lembra que recebeu todas as doses na fase correta. A minha mãe foi junto, ela sempre foi muito participativa nessa parte de vacinação e sempre buscou conhecer também. Então, ela foi junto nas três doses. Todas as minhas amigas da época também tomaram, também souberam por orientações médicas. Então, todo mundo que eu conhecia na época tomou a vacina. Todas as meninas, os meninos nem tanto, mas as meninas em sua maioria tomaram na mesma época que eu tomei. O diagnóstico é feito por exames laboratoriais. O HPV também está associado ao câncer. Um deles é o do colo do útero, o quarto mais incidente entre mulheres de todo o mundo. Estudos apontam que, inclusive, esta imunização pode reduzir em cerca de 70% a chance deste tipo de câncer, além de outros tumores, tanto em mulheres quanto em homens. Ele também está associado ao câncer de pênis, de vulva, de vagina, de orofaringe e também às verrugas genitais, que são tão comuns na nossa população. O vírus do HPV, nós temos contato com ele durante a vida sexual, então por isso que a gente faz mais precocemente nos adolescentes, geralmente, para ser antes do contato com o vírus em si e já ter anticorpos quando esse contato acontecer. A eficácia é ainda maior quando a vacina é aplicada na idade indicada. Eu acredito que a vacina é uma prevenção do HPV, assim como diversos outros pontos que a vacina previne. Eu diria para as mães das meninas para se informarem sobre a vacinação, para vacinarem suas filhas na idade correta, porque essa vacinação do HPV, ela parece que não é tão importante, mas ela é muito importante para a saúde feminina, para quando você cresce agora, 10 anos depois. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso, eu me sinto completamente segura por ter tomado a vacina do HPV. Então, assim, se informem, se orientem sobre essa vacina, porque ela é realmente muito importante para a saúde das filhas de vocês e até para a sua própria saúde, né, eventualmente para ter filhos. É uma prevenção e é uma garantia. Cerca de 290 milhões de mulheres são infectadas pelo HPV. Destas, 32% possuem os tipos que oferecem mais risco ao câncer do colo de útero. A vacina oferecida pelo SUS protege quatro subtipos, 6, 11, 16 e 18, considerados os mais frequentes. Quanto mais gente se vacinar, menos câncer de colo uterino nós teremos no futuro e também dessas outras modalidades de câncer causadas pelo vírus do HPV que a gente tem também. Então, isso vai diminuir na população com o passar dos anos. Disponível gratuitamente há cerca de 15 anos, a vacina é uma garantia à saúde. Orientação importante, as dicas foram deixadas bem explicadas aí na reportagem. A prevenção sempre, né, acima de tudo. Prevenção, minha gente.